Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Governo português quer se interferir na comunhão dos católicos. O Estado moderno português, através do governo socialista de Antônio Costa, enviou para paróquias e dioceses de Portugal um folheto intitulado Passos Necessários para Comungar, informando como os católicos devem comungar nesta época. Isso daí é um absurdo. É um absurdo. O folheto foi recebido com indignação pelos católicos portugueses pelo simples fato do Estado querer impor algo em cima da Igreja. E foi alvo de críticas de muitas pessoas. Foi crítica de bispos, crítica de padres, de legos, de pessoas que cuidam da liturgia nas paróquias. Foi crítica para todo lado aí. E, inclusive, de um comentarista famoso da própria televisão de Portugal. E um comentarista da imprensa criticou esse tipo de situação, para vocês verem o total absurdo que isso daí chegou, gente. É a tentativa descarada do Estado moderno, através de um governo aí, desse primeiro ministro, de tentar impor as suas medidas em cima de dioceses. querendo que as dioceses cumpram lá o seu folhetinho. Quem tem que decidir isso, a questão da comunhão, é a Santa Igreja Católica, não é o Estado moderno. Não é. Não é. Não é. E os católicos de Portugal, os nossos irmãos de Portugal, necessitam rechaçar isso com todas as forças. Com todas as forças. Dizer não. Não. Vocês não vão, no caso, interferir nas questões da Santa Igreja Católica. Vocês não vão fazer isso. Quem tem que falar como se deve ou não fazer, é a Santa Igreja Católica. Que tem o poder de ligar e desligar. E não é o Estado moderno. Não é, no caso, o governo de Portugal que deve fazer isso. O governo desse socialista aí, do Antônio Costa. Vamos aqui relembrar o que esse pessoal fez no passado. O que esse pessoal do Estado moderno aí fez no passado. O que eles fizeram, basicamente, gente, na época das grandes revoluções que nós tivemos? Eles simplesmente dissolveram a sociedade orgânica católica. Eles foram fazendo todo tipo de incursão contra a Santa Igreja Católica, sabotando a Igreja, pilhando responsabilidades da Igreja. Eles foram fazendo isso. Por exemplo, a questão da educação sempre foi colocada para a Santa Igreja Católica fazer. Esse pessoal aí do Estado moderno pegou a educação para eles. E vejam o desastre que hoje nós temos na questão educacional. Vejam só, gente, vejam só essa questão aí. Fora ainda, dissolver as sociedades orgânicas católicas, o compadrio entre as pessoas. no caso, destruir o tecido social católico. As pessoas, antigamente, tinham confiança em umas às outras porque sabiam que existia a questão do santo temor do Senhor. Isso daí, inclusive, vem da própria época medieval. Eu estou falando nos nossos vídeos sobre a Idade Média, sobre essa questão aí de laços entre as pessoas, surgimento de uma sociedade orgânica católica, uma sociedade que colocava Deus em primeiro lugar. Isso daí foi dissolvido pelos próprios revolucionários, pelos liberais, pelos progressistas, gente. Foi dissolvido por eles. Foi dissolvido, foi sendo dissolvido. as revoluções foram, no caso, destruindo a identidade católica dos locais. Foi sendo retirado Deus do cotidiano, Cristo foi retirado de seu trono público, Cristo foi retirado do seu trono público. Vale colocarmos aqui, destronaram Cristo e esses que destronaram Cristo pagaram caro, pagaram caríssimo. e, no caso, hoje nós vivemos em uma sociedade, gente, que não tem um santo temor de Deus. Uma sociedade onde as pessoas não confiam umas nas outras. Uma sociedade que é capitaneada pela mentira, pelo relativismo. diferentemente de uma sociedade que veio, inclusive, da época do medievalismo, essa sociedade orgânica que nós sempre colocamos aqui, é uma sociedade católica, orgânica, com santo temor de Deus. O trabalho era dedicado a Deus, tudo era feito para Deus, tudo, tudo, tudo. E a Santa Igreja era muito respeitada, inclusive pelos poderes temporais. depois, claro, das revoluções, a Santa Igreja Católica foi sabotada por todos. Em Portugal, no século XIX, basta ver, o anticlericalismo que foi criado do século XX, começo do século XX, padres não podiam andar nas ruas, porque eram linchados. Pessoas chegavam em padres e cuspiam na cara deles. Foi sendo criado o anticatolicismo, o anticlericalismo, e hoje esse mesmo pessoal, esse pessoal aí, que é tataraneto dessas revoluções, até esse pessoalzinho aí, que está no poder atualmente em Portugal, eles querem, no caso, falar para os católicos como devem comungar. gente, 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 isso aí é só o começo, eles começam com isso daí, já já eles vão querer outra coisa, já já eles vão querer outra, eles não vão parar. por isso, os católicos já devem rechaçar isso daí. Os católicos em Portugal devem rechaçar isso. O Estado moderno, o Estado moderno burocrático, com suas instituições seculares, que são nada católicas, não pode se interferir dentro da Santa Igreja Católica. Isso é óbvio. É óbvio. Eu estou falando aqui uma coisa óbvia. A mensagem é óbvia aqui. Porque já já eles vão se interferir em outras coisas. Vão se interferir em outras coisas. E como nós estamos vendo também a questão dos abusos litúrgicos que eu vi, mandaram pra mim uma foto lá da Ilha da Madeira, inclusive um vídeo também, aonde colocaram hóstias, o corpo do Senhor, em bandejas de plástico para o povo pegar como se fosse aperitivo de coquetel. Aqui no Brasil, no Estado de Santa Catarina, o governador queria que a hóstia fosse colocada em um saquinho. gente, o Estado moderno ele não pode se interferir na questão da Santa Igreja Católica. É a Santa Igreja Católica que vai direcionar, porque ela tem o poder de ligar e desligar. A questão litúrgica não deve ser interferida jamais. já já esse pessoal vai querer inclusive escolher o tempo litúrgico, o padre que vai celebrar, a paróquia que deve abrir ou que deve fechar, qual será o tema do sermão do padre, eles vão decidir. já já vamos viver nisso? Olha... eu não gosto desse tipo de coisa. Não gosto. Não tem que católico gostar desse tipo de coisa. Tem que botar o dedo na ferida e falar. Aí na sua freguesia, na sua aldeia. se você ver esse tipo de folheto, você fale para os seus amigos, fale para as pessoas. É a igreja que precisa determinar isso. E a igreja já vem passando determinações em Europa. Nos locais que estão sendo reabertos, o Vaticano tem, no caso, colocado as determinações. Esta que é a questão aqui. A Santa Igreja Católica sempre colocou isso. A Santa Igreja Católica sempre cuidou dos seus filhos, dos leigos, dos fiéis, do clero. Não é para Estado Moderno se interferir nisso. Realmente, esse sujeito aí... Gente! Gente, me enviaram isso daí. Eu achei absurdo. Absurdo. Inclusive, o meu amigo Nuno Cardoso que me enviou um abraço para ele aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico no Instagram, arroba Observatório Católico. Nos ajude, compartilhe esse vídeo. Você de Portugal, você nosso amigo aí de Portugal, um abraço. Envie esse vídeo para mais e mais pessoas. Tem coisas que precisam viralizar, isso é perigoso, é perigoso, gente. Tá bom? Um abraço, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Até a próxima. Até a próxima.